Agora a reportagem que a gente vai mostrar é pra você que tem aquele pet que você enche de carinho. O sumiço de animais de estimação causa certamente sofrimento a tutores e até mesmo a outros animais que moravam na mesma casa. Especialistas dizem que é uma espécie de luto, Flávia. É, Chico, na semana passada a gente até mostrou o caso da lorica que reapareceu depois de quase um mês. Hoje a gente mostra uma família que sofre com o desaparecimento de dois cachorros. Dirceu não economiza carinho para o Charles. O Shih Tzu adora um colo e aconchego. A Belinha, essa vira-lata simpática, não fica atrás. Ela até deita de barriguinha pra cima só pra ganhar cócegas. Os cachorros estavam desaparecidos. Eles fugiram pelo portão que abriu num dia de vendaval. No dia do feriado, eu e minha família, nós fomos na casa de um amigo, né? E deu aquele vendaval, o portão com o vento não aguentou e abriu. E os quatro fugiram. Aí quando a gente chegou em casa, foi aquele desespero, né? Tinha uma pedra encostada no portão, que algum vizinho veio e travou pra gente. Mas os cachorros já não estavam no local, já estavam perdidos. Com a ajuda de um vigia do bairro, em Ribeirão Preto, Dirceu encontrou Charles e Belinha, a quase um quilômetro de casa, dois dias depois da fuga. Mas o drama não acabou. Os outros dois cães da família, a Shih Tzu, Estela, e o Fila, Lion, que também escaparam na mesma ocasião, continuam desaparecidos. A campanha nas redes sociais e na vizinhança para encontrar os bichos continua. E o coração segue apertado. O desaparecimento dos cachorros deixou a família muito abalada. Segundo especialistas, a fuga de animais de estimação, quando eles não são mais encontrados, pode ser equiparada a uma espécie de luto. Este psicólogo diz que a tristeza, nesses casos, é parecida com a de alguém que perdeu um ente querido. É, de fato, da família. Porque ele faz parte da rotina, ele faz parte do cuidado, ele é a companhia. E aí, para os outros animais de estimação, então, por exemplo, se eu tenho três gatos, um deles vem a morrer. Sim, eu vou sentir ao meu modo. Na minha vinculação com os outros dois que ficaram, também vão sentir. A própria literatura explica isso para a gente de uma maneira muito clara. Porque os outros animais também sentem a ausência daquele que se foi. Ainda segundo o psicólogo, após a fase mais difícil, é possível reorganizar a vida e seguir. Eu vou vivenciar o luto a partir do momento que eu estou sentindo. Então, eu preciso senti-lo. A partir do momento que eu faço esse processo, eu entro nesse processo, eu consigo me reorganizar melhor, eu consigo ressignificar, que é dar um novo sentido para a minha vida diante dos outros bichos de estimação que eu tenho e de todas as outras coisas que eu tenho na minha vida também. Não são apenas pessoas que sofrem com a perda ou desaparecimento de um bicho. A Record mostrou o caso da Lorica, papagaio fêmea de três anos, que escapou do viveiro e deixou o companheiro, Genaro, arrasado. Solitário, o papagaio chamava pela companheira. A dona ofereceu até recompensa para recuperar o animal. Eu saí colocando cartazes na rua, tanto que antes que eu estava só procurando, agora que eu já estou oferecendo recompensa. Um mês depois do sumiço, Lorica reapareceu, para a alegria geral da tutora e do Genaro. A fêmea, de três anos, fez falta, principalmente porque ela consegue a proeza de cantarolar o maior sucesso da banda Guns N' Roses. Dirceu torce para ter o mesmo final feliz da família da Lorica. Stella e Lion, por enquanto, estão fora do radar. Mas a família não se deu por vencida. É difícil, viu? É força e tentando, não desistindo, né? Não desistindo, a gente não pode desistir nunca. E vamos na luta, vamos atrás deles.